Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Nunca duvide do meu amor. Alonso pensa que o caminho está livre, mas... Não, você não vai se dar bem nessa não, Alonso. Nessa história, quem tem mais a perder? Vem conhecer a Nádia. Mas vou buscar. Conheci a Ivana, sua amante. Preciso falar com você. E se não vier, conto pra sua mãe e pra sua prima toda a verdade. Nesta quinta, seis e meia da tarde. A Dona. A Dona.